Os candidatos curiosos que eu trouxe hoje também. As ações curiosas, não são os candidatos curiosos. São candidatos que promovem ações curiosas. Nájula, você pode ir colocando... Pronto, aí é uma eleitora do Juca Alves. Olha, Pauliana. Fez um vestido com a foto dele, um vestido sensual. E ela tem usado nos eventos com o Juca. Sensual. Sensual. E ela tem usado nos eventos com o Juca. Olha aí, faz o maior sucesso. Eleitora, ela fez, não foi ele que fez, que não pode. E fez o vestido. Aí, o próximo. A Pauliana já quer comentar. O próximo. Nájula. Tem ainda o da Ivanari. Ah, sim. Esse aí é o candidato Wilson da Educação, que fez uma faixa imensa, fazendo o apelo ao eleitor. Aquele que a gente mostrou aqui, que não tem dinheiro para comprar voto. E aí ele diz, ajude um professor a chegar à Câmara de Teresina. Esses dois são de Teresina. Nós temos mais... A prefeita Ivanária Sampaio de Esperantina fez o macacão do Ayrton Senna. Ela usa o macacão e coloca a música do Ayrton Senna nos eventos dela. Ela me disse que a prefeita de Pimenteiras já pediu o nome da estilista que vai fazer o macacão igual do Ayrton Senna lá para Pimenteiras. Ela disse, estou exportando para outros municípios o macacão, que ela teve a ideia de fazer com a música do Ayrton Senna. E aí é o candidato Dionísio Piauí, da chapa do MDB, que não tem dinheiro para alugar imóvel, para fazer comitê. Mesmo se ele tivesse comitê, não teria dinheiro para pagar os eleitores que vão lá pedir dinheiro. Então, o que foi que ele fez? Um combité. O combité é o comitê na combi. Ele pôs em cima uma plantação orgânica e, embaixo, ele distribui mudas de plantas aos eleitores. Dinheiro, eles que não têm mais muda de planta, ele... Inclusive, Ari, eu achei muito interessante que o Dionísio esteve hoje no debate na Rádio Jornal 90.3 e o santinho que ele estava entregando para todo mundo, os colaboradores aqui do Grupo Meio, é um santinho que você pode plantar ele e nasce uma muda. Vamos para a votação? Não, vocês não vão passar em columes. Eu estou curioso que a Paulena está com o sorriso de Mona Lisa e esse sorriso diabólico dela é bem conhecido. Diabólico! Atenção, então, vamos lá, nós temos... Atenção, doutora Kátia. São cinco concorrentes. O bombom dos brinquedos. O bombom. O vestido com a cara do pecado. O vestido do... O combité. Calma, calma, calma. O vestido colado. Isso. O vestido colado. O professor... O professor Wilson da Educação. O combité. O combité dramático. O combité. O combité e o macacão. E a fórmula 1. Isso, é a fórmula 1. Fórmula 1? O macacão do Ayrton C. Então, bombom dos brinquedos, vestido colado, professor no sol, combité ou fórmula 1, Franci? Eu vou ficar com o combité, por conta da sustentabilidade. Um voto para o combité. A Pauliana Oliveira. O único que é, efetivamente, por mais que o Dionísio tenha feito um combité, mas para rodar ele tem que emitir fumaça de combustível rosto. O mais sustentável é o bombom. E eu só queria revirar meu olho para aquele vestido. Você não usaria? Nem com a foto do Amadeu? Coisa mais piegas. Com a foto do Amadeu. Com a foto do Fábio? Não, definitivamente não. Não, Fábio, seu marido. Fábio Carvalho. Definitivamente não. Tátia, Deus, Fábio. É o equivalente a andar com aquela correntezinha com o nome do namorado. Coisa mais... Mas ele usaria o macacão da Pauliana, eu tenho certeza. Não, que eu não deixo, não. Me defenda. Fala. Fala, Tátia. O critério é a gente que vai dizer. Não, é o seu. O critério é o seu. Então, o meu critério é a questão da criatividade. Vai para o bombom, com certeza. Dois votos para bombom. E a Pauliana votou em quem mesmo? Bombom. Bombom. Ah, o bombom, bombom e o combité. Não, o combité eu julguei. Foi o frasco que votou. Eu que votei. O macacão da prefeita está mais para o Super Mario Bros do que para o Ayrton Senna. Tem dois votos para o bombom e um para o combité. Não, eu voto, pois eu voto no cartaz do Wilson da Educação, porque é um apelo dramático. Eu sou dramático, eu sou teatral e eu voto nele. Então, venceu, pode. Vamos colocar com áudio o bombom dos brinquedos e a sua... E, aliás, todo mundo lá em cima está votando no bombom. Então, o bombom ganhou. Roda o bombom. O que vai passando a clã de carriada de Brinhar? O Antônio Bombom, 65112. O Antônio Bombom é uma carriada cheia de carros. Não tinha que ser assim mesmo, está certo. Isso conta também bastante o fato dele não ter dinheiro. Tem como. Olha só, dias 12 e 14 agora de setembro.